Música Aprender hebraico de uma forma mais dinâmica e moderna. Essa foi a fórmula que o colégio TTH Barilam encontrou para levar aos alunos um ensino da língua mais atrativo e fácil. O TAL-AM, projeto que surgiu no Canadá, coloca nas salas de aula materiais didáticos e coloridos, além de CDs e cartazes, que facilitam a interação entre os alunos e professores. Eu achei muito legal porque tem desenhos e novidades que a gente não tinha aprendido. E como é colorido, dá uma animação para a aula. Eu aprendi várias palavras porque a Moura foi explicando tudo direitinho, aí eu fui entendendo tudo que ela falava. O TAL-AM foi adotado pelo colégio no ano passado e no começo do ano letivo de 2013 já foi estendido para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2. A expectativa é que cada vez mais turmas adotem o método. Eu acho que o TAL-AM é bom para o aluno porque ele dá para o aluno um ambiente de hebraico. O aluno entra na sala, ele vê algumas cartelas grandes, ele sabe já os nomes das pessoas animadas que tem no TAL-AM. É muito bom projeto e a gente espera que vamos continuar com isso. No retrasado, fica assim, ah, se livre assim, podia ter alguma coisa para a gente gostar e aí veio o TAL-AM. O processo de substituição de materiais antigos e cópias de material da internet por bons livros tem feito a diferença nas salas de aulas e estimulado cada vez mais professores e alunos. Antes de a gente ter o projeto TAL-AM, se falava hebraico na aula de Ibride, em Dinim e Torá, mais ou menos, e também as folhas eram branco e preto, nós tínhamos um material. Agora a escola tem material que compramos do Canadá todo ano vem, o material é colorido, tem o livro das crianças, tem livros para as professoras, tem livros para didáticos. As crianças adoram utilizar os livros, gostam de completar, é muito legal, realmente as crianças sabem muito, muito mais do que antes. Eu gosto assim de entender mesmo para a gente quando crescer ensinar para os nossos filhos, né, antes de finalizar. Música